E aí moçada, tudo bem? Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a cada um de vocês que já está inscrito aqui no meu canal, você que já faz parte da família. Se você ainda não se inscreveu, vai rapidinho aí e inscreve aí, né? Se inscreva no canal, toca o sino pra você saber das novidades. Toda semana eu trago pra você um vídeo que serve muito bem pra você, pra mim e pra todo mundo. 8 coisas que as mulheres acham que é bacana, mas que na verdade não agrada aos homens. Desabafar em rede social. Brigou com o namorado, a primeira coisa que vai lá, mete na rede social. Contar tudo, falar mal pra caramba, dar indireta, quer deixar bem claro que o cara tem que se ferrar. Meu amor, não esquece que amanhã vocês podem estar juntos de novo. E muitas das vezes estão. Outra coisa, se você quer que ele saiba, que ele tome alguma atitude, fala com ele, diz pra ele, conversa com ele, mas não joga na rede social. Você pode notar, quando você está discutindo com o seu gato, com o seu crush, geralmente o homem tende a querer retirar a mulher do local público, da balada. O homem é mais reservado com isso, não gosta do barraco. Coisas do relacionamento se resolve entre os dois, não na rede social. E fica feio pra você também. Afinal de contas, o mundo dá voltas e amanhã esse canalha pode ser de novo o grande amor da sua vida. Comportamento narcisista. Eu sou boa, eu sou gata, eu sou bonita, só que isso não me basta. Eu tenho que fazer com que ele se sinta inseguro, com que ele ainda saiba, olha, se não valorizar, vai me perder. O que muitas mulheres fazem é pegar e jogar fotos ousadas na rede social. Outros caras vão lá, curtam. E ela fica achando que aquilo está abafando pro seu gato falar aquilo que ela quer ouvir. O homem, ele não é burro. Homem conhece homem. Ele sabe que todos os outros homens querem você. Na maioria das vezes, não vai dizer pra você que está com ciúmes disso. Você não precisa fazer isso pra chamar atenção. Isso desgasta o relacionamento, a sua imagem não se valoriza para o seu gato dessa forma e os homens apreciam as mulheres discretas dentro do relacionamento. A timidez exagerada. Já não é timidez. É normal você ser tímida. Muitas mulheres falam, vou com calma, calma valorizada. Muitas se valorizam demais, passam do limite. Prescura demais não é bacana. Já passou, já estão se conhecendo, já está rolando uma certa intimidade. Já é hora de você mostrar o que você quer. Já é hora de você mostrar os seus desejos, as suas vontades, o seu posicionamento no relacionamento, o que vão pensar, o que os outros vão dizer, o que ele vai achar. Personalidade acima de tudo. Não é legal uma mulher com frescura demais. Timidez é uma coisa, se cuidar é outra, se valorizar é outra. Mas frescura demais passa do limite. A mulher dramática, Jesus, chora pra tudo essa mulher. Para o homem, quando uma mulher chora, é porque a coisa é séria demais. É porque extrapolou alguma coisa e algo está errado. A tendência é o quê? Ele abraçar, dizer, meu amor, vem cá, vou cuidar de você. Muitas mulheres, descobrindo isso, usam pra tudo. Qualquer coisinha é um chororô. Com o passar do tempo, isso se torna xarope. Começa a afastar o homem da sua vida. O dia que a coisa for séria, não vai adiantar pra nada, porque vai parecer ser apenas mais uma cena. Chorar demais, fazer drama demais, não ajuda a manter o seu gato do seu lado. Curte, curte, meu gatinho, meu fofinho. Ai, meu fofo. Ai, meu de curto. Aonde foi que você tirou na sua cabecinha que ficar falando com vozinha de bebezinho, de meu ninhoinhoinho. Deve ser o cara com essa velocidade, minha filha. Que isso? Aonde disseram pra você que isso ajuda? Não vou falar nada, não preciso dizer mais nada. Vozinha de mãezinha, de vovozinha, de bebezinho. Não rola. A gente quer uma mulher romântica, mulher. Quer a nossa amiga, parceira e companheira. Mãe, a gente já tem. A mulher consumista demais. Minha amiga, você que vai no shopping e sai comprando tudo o que vem pela frente. Não. Não é legal. Não é bom. Passa, para nós homens, a impressão de que você realmente não tem controle financeiro. Não há educação financeira. Isso passa irresponsabilidade. Imagina se eu vou me juntar a uma mulher que não pode ver um sapato, uma bolsa que tem que comprar. Não dá pra confiar. Eu mesmo já tive uma namorada. Se tivesse 10 reais, ela ia pro 1,99. Se tivesse 100, ia pro shopping. Não deu. Consumista demais, assusta e afasta o grande amor da sua vida. Insuportável é você ter uma namorada que ela fica fazendo biquinho na rede social em todas as fotos. É bonito isso? Muita gente usa essa manha pra afinar o rosto. Todas as fotos, todas elas, com um biquinho. É ridículo. Não é bonito, não é legal, não é engraçado. Não é bom. Para com isso. Eu tenho uma amiga que além dela fazer isso em todas as fotos, ela botou a filha dela agora a fazer. Ou seja, agora é mãe e filha fazendo biquinho. Ah não. Para com isso. Maquiagem demais. Meu Deus. Meus amores. Vocês são lindas. São maravilhosas. Vocês não precisam de tanta maquiagem. O homem entende que a sociedade feminina cobra demais. É uma guerra entre vocês. Vocês notam tudo uma da outra. Julgam tudo uma da outra. A gente sabe disso. E gostam. Gostam mesmo de make. A opinião masculina é quanto mais natural vocês estiverem, E mais gata vocês são para a gente. A gente quer ver você. Como você é. Então, quando você for jantar com seu crush, vai com pouca maquiagem. Porque é gostoso sentir o cheiro da mulher. Não perfume demais. É gostoso ver os olhos dela. É gostoso ver a mulher que é você. Pensa nisso. Gente, muito obrigado mais uma vez a todo mundo que está seguindo aqui o meu canal. A todos vocês, de coração, eu não tenho palavras para agradecer. Vai na paz. Faz um tempo que já está valendo. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tchau. Tchau. Tchau.